Oi gente, lavando a louça da janta. Já jantei. Gente, hoje é 21 de setembro, gente. E é noite. Hoje é quinta-feira. E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão gostando do lavando a louça? Então, se vocês estiverem gostando, façam comentário. Todo mundo gosta de comentário, né gente? Gente, essa casa é tanta louça. Pense uma casa para sujar a louça. Eu já lavei louça hoje três vezes. Aí se eu não quiser lavar, aí fica tudo sujo na pia. Uma bagunça. É o que eu mais gosto de fazer na casa. É lavar louça. Gente, eu estou lavando louça. Vocês vão ter que ignorar. Mas eu não ligo, tá? Com sabão em pó. Porque eu não gosto de usar. Eu só uso detergente às vezes. Aqui tem, ó, detergente, mas eu não ligo. Aí eu estou lavando com sabão em pó. Eu amo lavar louça assim. Se não, eu pego um pedaço de sabão, coloco na bacia e boto um pouco de água sanitária. Umas gotinhas. Aqui minha siringa ignora. Muita gente me pergunta que eu tenho um juízo. Mas é porque com isso aqui, aí a louça espuma bem. Mas eu vou mostrar o dia a dia da minha casa a vocês, quando eu tiver coragem. Porque pensa uma casa pra ter serviço. Pensa. E eu nem ganho dinheiro, né, com isso, né? A gente, dona de casa, não devia ganhar um salário. Mas a gente não ganha, que agora eu sou dona de casa. Trabalho e só a peste. Eita! Desculpa aí, gente, eu falei peste. Gente, eu vou deixar esse vídeo bem longo. Eu quero ver se esse vídeo vai bombar. Porque eu filmo direto, tanto trabalho, mas se não tá... Dizem que tá bom, né? Que eu sou iniciante. Mas eu gosto de filmar as coisas pra o pessoal ver. Eu sempre fui assim, amostrada. Agora eu tô mais quietinha, né, pessoal? Agora eu tô senhorinha. Aí, mas quando eu era jovem... Eu era uma peixinha. Ó, gente, minhas unhas todas ruídas, ó. Eu coloco esse aqui, gente. A minha filha faz unha até. Ó, pessoal. Tá filmando aqui. Tu vai ver se vai chegar meu filho aqui. Tu vai ver ele falar. Ele nem vai perceber que eu tô filmando. Ó. Aqui é porque eu fiz o filho que ele fala. Eu tô filmando aqui. Obrigado. Obrigado. Echa. Obrigada. 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 Por que? Obrigada. Pode. Depois, tem nada, não. E depois, tem nada, não. Paradeira. Tem, tem. Não, eu estou falando dos vídeos. Estar filmando, não tem nada, não. Todo mundo sabe que de toda casa, o pessoal fala. Obrigada. Vai fazer bolo, então filma. Gente, o meu filho, ele está fazendo bolo, ele está fazendo bolo. Quando eu filma essa ciência, não sou eu que faço, é isso. Eu não sei fazer pizza, sei fazer já, gosto de trabalhar com madeira, eu gosto de fazer essas coisas, eu não gosto de cozinhar, a única coisa que eu gosto de cozinhar é lavar a louça, o resto eu não gosto que nem, ó. Ainda gosto um pouquinho com a sapana, a sapana na casa ainda dá, mas o resto... Vou deixar de molho que ainda está duro. Vou colocar de molho aqui um pouquinho. Vou colocar de molho aqui um pouquinho. Vou colocar de até gente, para não ficar com cheiro. Porque o sabão e o pó dá um cheirinho, né? Eu vou deixar de molho aqui. Vou deixar de molho que ainda ainda não se refletiu. Não, não. Eu vou deixar de molhar aqui. Eu vou deixar de molho aqui, eu vou deixar de molho aqui, ok? E aí? E aí? Vamos lá. Quero ter alguém que vá tirando a sua louça que já está cheia. Dá para não bater aí nisso aí. A minha pia não é grana. Ela não é só pequena, mas eu gosto de pia bem grandão. Se tiver condição, eu quero fazer uma... Ali fora, na entrada do terreno, fogão a lenha. E vou colocar uma pia bem grande. Eu tenho um sonho de ter um fogão a lenha. Eu sei que eu moro na cidade, mas eu gosto muito do que um fogão a lenha. Só que eu quero um fogão a lenha bem feio, né? Eu não quero fogão a lenha para encher a casa de fumaça. Aqui tá cheia de louça. Agora, eu vou ter que tirar. Para me colocar as outras. Eu vou ter que lavar. Eu vou ter que tirar. 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 conversar com vocês. Eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar. Tô colocando a louça. Mostrando a louça. Mostrando a casa. Lavando o banheiro. Eita pessoal. Terminei. Eu terminei de lavar essa louça. aí eu vou fazer um suquinho de cajou, aí pessoal olha vocês fazem comentários dizem que vocês não estão gostando o que que eu posso fazer para melhorar só não peço para melhorar a minha fala que eu não sou uma pessoa boa de falar tá eu não sei assim me pronunciar bem eu só sei do ó porque é ó gente não eu tô brincando mas é verdade eu não sei falar bem mas eu amo ser assim tem que gostar de mim do jeito que eu sou tá não adianta querer que eu mude que eu não vou mudar mesmo então tchau gente dê um joinha faz comentário eu quero ver esse vídeo como vai ficar pessoal que esse vídeo é diferente ele é até um pouco mais longo minha secretária tá aqui olhando para mim ela fica me observando que ela é pouco falante tá menina educada né pouquinho gente se esforça para ser educada tá não é nem tanto assim entendeu aí tem estudo aí se sente o máximo tá gente tchauzinho